É o piseiro, é o piseiro de paradão Bota pressão, bota piseiro no meu piseiro E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada Meu carro tá na pista E a morena na arquibancada Vai ter piseiro, vai ter cachaça Vai vaqueirinha, tudo oriçada Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai rebolando o bumbum, vai quicando vai E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Vai rebolando o bumbum e vai quicando vai Rebolando o bumbum, rebola neném Vai quicando o bumbum, vai quicando vai E o vaqueiro tá na pista e hoje não tem pra ninguém Ah, o piseiro, ah, o piseiro Ah, o piseiro, ah, o piseiro Seu Diago de Santos é o piseiro mais dançante do Brasil Ah, o piseiro, ah, o piseiro Ah, o piseiro, ah, o piseiro E vem dançar o meu piseiro E hoje vai ter vaquejada, meu barra tá na pista E a morena na arquibancada, vai ter piseiro, perô Vai ter cachaça, essa minha moreninha, tô doura eçada Vai rebolando o bumbum e vai quicando, vem Rebolando o bumbum, vai quicando, vai Rebolando o bumbum, rebola o neném E o vaqueiro tá na picheira, ele tá querendo mais Cause o vaqueiro tá na picheira, ele tá querendo mais Oh, pesa! É só de paradão A dança desse Ah, stage touch Ah, stage touch Ah, stage touch Oh, 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 oh Ai